Toma, 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 Mulher que mulherengo Maquinado, bem trajado, se mal elemento Foi vida louca, louca, louco Valoriza a vida E se eu for de golpe Vai um novo maluco ainda Desde menor A minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado nela Na minha matemática Soma só resultado Diminuir aqui já é motivo Pra ser cobrado Eu diga é necessidade, né não? Tô mentindo Porque já nasceu no sangue, já veio no instinto Aqui é só lobo menor, usando na montanha Entro no prato principal, só pra rir de piranha E eu vou dar um roleta, dando fogo no balão Homeando de lancha, vestando esses alemão Finote de meia-meia É claro, ninguém derruba Além de se envolvido, nós é piloto de fuga E eu vou dar um roleta, dando fogo no balão É a caneta funk, tá, amiga? Tô piando de lancha, vestando esses alemão Finote de meia-meia É claro, ninguém derruba Vai DJ, toca a pescussão daqui Toca a pescussão! toma 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 costa, 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 é Olha Toma 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 Tom Desenvolvido